E estamos ao vivo! Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui é a Lara Pasternak e se você não me conhece, eu sou maquiadora social, maquiadora artística, maquiadora... tudo que pode ser, profetora de maquiagem artística e visagista também. Hoje, gente, a gente vai fazer a nossa última maquiagem da série Vilões e hoje a gente vai fazer o aclamado Duas Caras, gente. Eu falei pra vocês lá na primeira live que eu queria fazer o Duas Caras. Fiz a última live de vampira, vampiro, sei lá. E aí vocês falaram assim, ah, Lara, e o Duas Caras? Faltou o Duas Caras? Então vamos fazer o Duas Caras. O Duas Caras que eu vou fazer, a versão dele é a versão do desenho. Vou mostrar pra vocês. Peraí, a produção tá querendo ser aceita, gente. É porque eu esqueci de aceitar a produção aqui, que é na nossa coisa virtual aqui. Produção, tá me ouvindo? Produção, ainda não está ouvindo, eu acho. Opa! Oi! Olá, produção! Dê oi, produção! Oi! Viu, gente? Ouviram produção? Produção maravilhosa. Produção que deu essa cortina, porque ela estava cansada de ver o quê? A minha janela de fundo das lives, entendeu? Então cá estamos nós. Seguinte, galera, temos anúncios muito importantes para dar, mas pra isso eu preciso que vocês peguem esse aviãozinho aqui e enviem essa live para os seus cinco amigos aí favoritos da vida. Principalmente se forem maquiadores, se forem amantes de maquiagem, assim como eu, assim como vocês, tá? Então pega o aviãozinho, manda pros cinco amigos que estão aí aparecendo pra vocês. E bora começar essa live. Temos anúncios fortíssimos, quentíssimos. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse anúncio, porque faz um bom tempo que eu não faço essa coisa. Que vocês... né? Enfim, gente. Ó, tô só ajeitando aqui. Produção... Produção já tá aqui. Produção, daí você vai lendo pra mim. Gente, deixa eu mostrar o Duas Caras pra vocês. Pera aí. Calma aí que eu peguei aqui a fotinho do Duas Caras. Pera, pera, pera. Ó, é esse aqui, ó, gente. Eu parei que eu tô vendo se não tem nada comprometedor aqui ou que vocês não possam ver, né? Não. Ó, esse é o Duas Caras, gente, que eu vou fazer hoje. Tudo certo. Beleza? Se vocês ouvirem um do Bita de fundo, gente, meu filho, tá? Então, cê la vie. Então, vamos lá, gente. Pra fazer o Duas Caras dessa versão aqui, que ele é azulzinho assim, eu vou pegar dois clowns. Deixa eu só achar o outro, que eu perdi o outro. Calma. Pera. Ai, acho que tá aqui atrás. Deixa eu ver. Gente, tava com ele na minha mão. A louca. Como é que tá aqui? Joguei ele de volta. Ah, tá aqui. Tô com a minha maleta aqui embaixo, gente, porque eu cheguei em casa por tempo. Ó, vamos começar com o branco e com o azul. Nem dei oi pra vocês, né, gente? Deixa eu dar oi aqui. Oi, Emily. Oi, Ana. Tudo bem? Oi, Camila. Oi, Alice. Preciso de água. Meu Deus do céu. Já foguei. Caminha saliva. Meu Deus. Ui, tô chorando aqui. Oi, Emily. Oi, Denise. Tudo bem? Oi, gente. Oi, 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 oi. Boa noite. Oi, Dudinha. Oi, Magda. Oi, linda. Tudo bem? Boa noite, Profilinda. Oi, Carmen. Um beijo, mulher. Já estava preocupada. Oito e quatro. Ah, não. Tinha aparecido no Insta. Ai, gente, o Insta demora um pouco pra enviar as coisas. Gratidão. Boa noite, Gisele. Boa noite, Gilson. Tudo bem? Introdução. Oi, Yangra. Arrasou. Oi, Duda. Lindo, maravilhoso. Personagem de hoje. Duas caras, versão desenho. Oi, Luana. Oi, Anis. Não, Anis não. Anis Sofia. Oi, Ká. Turo. Oi, Luana. Gente, que massa. Então, gente, vamos fazer duas caras, gente. É um personagem vilão, né? Como a gente está fazendo esse último vídeo da série Vilões, que a gente estava fazendo. E ele tem metade do rosto de um jeito e metade de outro. No filme, quando a gente vê no filme, ele tem o rosto queimado. Mas nessa versão aqui, ele fica com o rosto azul, tipo, todo deformadinho, assim. Então, eu vou marcar primeiro onde eu quero que seja ali os dentes dele e tudo mais, algumas expressões. E aí eu vou pintar de azul, beleza? Deixa eu achar aqui, peraí. Eu estou um pouquinho rouca, gente, porque eu acho que falei muito essa semana, não sei. Estou falando meio alto. É, aquelas coisas. E o meu... A Emily disse oi. Oi, Emily. A Carmen mandou aqui. E o meu o máscara. Ai, Carmen, mas eu faço numa próxima, tá? Você vai entender, calma. Vai ter oportunidade. Já vou explicar. Eu falei, gente, vai dar um anúncio aqui. Então, já, já eu vou falar para vocês. Mas espera aí. Deixa eu primeiro... Pegar aqui. Gente, cadê meu negócio? Jesus amado, estou perdendo tudo hoje. Vocês estão vendo como é que está? A Ana Clara está dizendo oi. A Luana diz, me coloca. Luana, Luana. Achei. Vou pegar aqui o meu clown branco, gente, para fazer algumas marcações aqui. Rapidamente. É o clown branco da Color Make, tá? A Carmen, você mostra de novo a base que você vai colocar. Vai usar. Ah, tá. Gente, já amado. Pera aí. O que eu vou usar agora é o clown da Color Make, o branquinho. Mas para fazer só as marcações, tá? Que nem eu faço no curso, tá, Carmen? Que eu faço as marcações antes, mostrando para vocês. E depois eu faço as... Os rolês. Inclusive, Carmen, você viu a nova aula que está lá no curso, que é de réptil, de escamas. Gente, eu amei tanto aquela aula que eu assisti ela, inclusive, depois de novo, para reaprender comigo. Ó, então ele tem aqui uma boca. Ele está com uma expressão, assim. Então eu vou fazer aqui como se tivesse uma expressão. A Carmen disse a vampira de zumbi de Natal. Ainda estou esperando. Mas também vocês têm umas ideias, né, gente? Pode ser. Esperar o Natal. A Emily está dizendo, oi, me coloca. Eu não sei aonde. Eu acho que me coloca. Você quer que eu chame você para a live, Emily? Mas eu estou fazendo maquiagem, Emily. Não dá agora. A Magda perguntou, e sua mãe? Está aqui, gente. Está aqui, né? Ela está virtualmente. Ou longe. Gente, é a minha mãe, a minha produção, né? E ela está na casa dela. E eu estou na minha. A Keila está dizendo, boa noite, linda. Boa noite, maravilhosa. Ana Luísa está dizendo, boa noite, prof. Buenas. Ana Luísa, maravilhosa. Gente, vocês viram? Pera, a Ana Luísa também está aqui, né? Então, deixa eu ver, aproveitar aqui que as minhas alunas estão aqui. Vocês viram, gente? A nova aula... É que eu estou empolgada com essa aula. Ela tem quase duas horas, né, gente? Consegui até dar uma diminuída, tipo, de cinco minutos no final. Porque ia dar duas horas certinho. E... E aí eu dei uma diminuída para não ficar tão cansativo, né? Vocês viram a aula? Conseguiram ter tempo de ver já? Gente, essa aula está muito babada. E vai entrar uma outra, gente. Pelo amor de Deus. Está assim... Pum! Fica na cabeça. Deixa eu ver aqui. A Lala Barbosa está dizendo, manda um beijo para mim, Lavinia. Beijo, Lavinia. Maravilhosa. A Emily está dizendo, tudo bem. A Carmen, boa noite, produção. Boa noite. A Karen está dizendo que ela vai tentar, se não for muito difícil. Não vai ser, não. A Mariene está dizendo, oi. Olá. A Karen diz que vai tentar depois que acabar a live. O Araújo está dizendo, boa noite, talentosa. Boa noite, maravilhoso. A Mariene está dizendo, boa noite. Boa noite. A Leide está dizendo, oi. Boa noite. A Mariene está perguntando, o personagem vai ser de qual desenho? Vai ser o Duas Caras, gente. A Luana disse que para você mandar um beijo para ela. Beijo, Luana. A Leide está perguntando, qual o make de hoje? Duas Caras. O vilãozão, Duas Caras. Duas Caras. A Ana Luísa está dizendo que ainda não. Provavelmente é a tua aula, né? Vou assistir logo mais. Tu vai pirar, Ana. Tu vai pirar. Quero ver o teu challenge com essa aula do curso, hein? Porque a Ana, gente, ela é a menina que, assim, ela faz a aula do curso e ela cria challenges. Vamos seguir ela, ó. Deixa eu pegar aqui o arroba da Ana de certinho. Ana Luísa, com S, Oliveira. Gente, pelo amor de Deus, sigam essa mulher que ela faz uns challenges babado. Carmen também. Carmen, make up com K, Carmen, tá, gente? A Ana, ela faz umas makes, uns challenges babado. Ela usa as makes da aula e faz o challenge. É tipo um negócio assim, ó. Ah, vou criar um challenge, ok? Ela cria. É absurdo. Ela arrasa. A Nicole está dizendo oi. A Luana diz te amo. Linda, obrigada. 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 A Ana Luísa dizendo mentira. Eu estou louca, querendo tempo para criar duas caras. Ansiosa, quero ver. Olha aí, gente. Ali diz que não sabe que personagem é esse. Gente, ele é um vilão. Ai, peraí que meus pincéis estão em cima. A Karine colocou o que é o vilão do Batman. Isso, arrasou. Isso aí. Meus pincéis estão aqui em cima, estão sujos. Mas deixa eu tentar mostrar para vocês de novo. Só para vocês entenderem a versão dele que eu vou fazer. Esse aqui, estão vendo? Tá. Você mora em que cidade? Luana, eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. A Gilciana e Maria estão dizendo oi, meu amorzinho. Oh, linda, gente. Minha madrinha. Produção, produção 1 e 2 estão aí? Tá na sala. Mas ele tá na live? Seu Gilson, G1, você tá na live. O que que é? Não, não. Só para depois a gente colocar ali o link das coisas, do meu site e tudo mais. Daí eu faço bonitinho. Gente, deixa eu falar para vocês agora aqui, enquanto eu tô fazendo duas caras. Eu tava conversando com a produção. Eu até falei para vocês nos stories esses dias que a gente tava trabalhando bastante para várias coisas novas, várias coisas que vão acontecer ainda. E aí a gente já faz um tempo aí que a gente não abre turmas novas do curso profissional, né? A gente abriu a última vez em março, eu acho. Faz um tempinho já, ou antes, não lembro, acho que em março foi um relâmpago, assim, foi bem rapidinho de relâmpago que eu digo assim, tipo, anunciei aqui, a gente abriu, fechou, foi super rápido. E aí agora a gente resolveu abrir mais uma turma do curso profissional de maquiagem artística, que vai acontecer na semana seguinte ao meu aniversário. Daí eu já explico para vocês como é que vai funcionar, mas anotem aí já, já se liguem. Por quê? Porque tem meu aniversário e a gente quer fazer algo especial para vocês. Então vão ter duas coisas que vão acontecer agora essa semana, essa semana, esse mês. Então semana que vem, gente, a gente começa a série de live todos os dias. Então a partir de segunda a gente tem live às 8h04 da noite. Então 8h04, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira aqui no Instagram e no YouTube, tá? Então vão ser transmitidas para as duas redes sociais todos os dias, live aqui no Instagram e no YouTube. Na semana seguinte, a gente vai ter a jornada do maquiador artístico. Sim, voltamos com a jornada do maquiador artístico, que é o quê? É uma sequência de quatro aulas, na verdade. Geralmente a gente faz três aulas, dessa vez eu resolvi colocar mais uma. Então vão ser quatro aulas ao total, gratuitas, de forma online. Então vocês vão poder se inscrever no meu site larapasternak.com.br e você só vai entrar na jornada se você for inscrito no meu site, tá? Então se você quer ter quatro aulas gratuitas comigo sobre maquiagem artística, vocês podem entrar lá no meu site e se inscrever. Só deixar seu nome, seu e-mail e se você quiser o seu telefone também, se eu não me engano. Então é isso, né, produção? E aí entrem lá em todos os nossos grupos e tudo mais. Vamos live toda semana? Eu também, gente. Eu tava com saudade já de falar de ter a live toda semana. Então semana que vem, live todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às oito e quatro da noite. Na outra semana a gente tem jornada do maquiador artístico, tá? Daí depois eu passo os dados direitinho pra vocês. Mas já vou avisando aí que no domingo a gente tem uma aula extra, que vai ser a aula de como ganhar dinheiro com maquiagem artística. Então é uma aula incrível. As minhas alunas já tiveram essa aula. É uma aula, assim, babadeira. Babadeira, tá? A produção colocou ali já, hein? Arrasou, boa. Vou colocar aqui. Fixar comentário. Obrigada, produção. E, gente, na semana seguinte, na segunda-feira, então deixa eu confirmar a data certinha pra vocês. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. Produção, se você quiser fazer isso por mim, sem problema. Deixa eu ver aqui. O que é? Não, não, já fiz aqui, já fiz. Então a gente tem aqui 23, 24, 25. No dia 26, segunda-feira, a gente abre o nosso curso profissional de maquiagem artística pra quem quiser entrar. Então se você quiser entrar no meu curso profissional de maquiagem artística com desconto super, super massa, de presente de aniversário meu pra vocês... Oi! Não? É sim. Ai! Meu filho, gente, apareceu aqui. É... É só você se inscrever na jornada, ver as aulas. E aí, lá na jornada, eu também falo um pouquinho mais sobre o curso profissional pra vocês. Beleza? Ai, gente, meu filho tá aqui, ó. Vamos começar a pintar. Gente, fiz uma misturinha de dois clowns. Um clown branco líquido e um clown azul líquido também. É o clown da Color Make. Você vai fazer maquiagem também, filho? É? Gente. Ai, que cheirinho bom. Ele gosta de cheirar, gente. Que cheirinho bom, né, filho? Olha isso que é maquiagem. Ai, que lindo, da vovó. Não, não... Olha, olha, ele olhou. Ai, tá procurando. Ai, deixa eu mostrar onde é que a vovó tá. Aqui, ó. Ó, vovó. Oi, neném. Eu achei até que tinha uma mulher atrás da vovó. Gente, se mostrar, tem uma... Tem um quadro atrás da minha mãe, gente, que fica ali. E aí, parece que tem uma pessoa ali. Ó, eu vou passar assim, gente, mas depois eu divido bem direitinho aqui, tá? Então vamos... Deixa eu tirar o nenenzinho aqui. Nossa, você vai ter que fazer o... A manobra. O vira-copa. Uhul! Pega ali, papai. Depois que eu fizer esse pincel aqui, a gente devolve. Não, não vou precisar não. Pode pegar. Não, ela é fechadinha, tá? Tá bom, tranquilo. Vou desligar o ar também um pouco. Tá no ar quente, gente? Deixa eu mostrar pra vocês qual que eu usei, gente. Foi esse? Cadê? Aqui. Esses dois, ó. Mas eu sempre falo, gente, esse azul me dá muita ardência no olho. E eu já tô aqui sofrendo. Quando eu misturo com branco, geralmente não dá muito. Mas demorou um pouco mais. Mas, né? A Lidy tá dizendo, Lara, faz no Luca. Ai, eu podia fazer... Eu não vi o filme ainda, gente. Não me dê spoiler. Nossa, amei a ideia. Ah, vou fazer. Amei a ideia. Aproveita semana que vem, gente, que é live todos os dias. A gente podia fazer tema Disney. Podia? O que vocês acham, gente? Semana que vem, todas as makes vão ser tema Disney. O que vocês acham? Me digam, me digam. Mauro, o curso da Lara é incrível, gente. Ó, outra aluna que eu falei... Tavam falando das minhas alunas, se vocês seguirem, ó. Mauro, gente, maravilhosa. Foi chamada pra dar aula. Foi chamada pra dar live. Essa mulher é um arraso, gente. Outra aqui, ó. É Mauro Underline Schmaltz. Eu não sei se é assim que se fala, Mauro. Você me perdoe se eu não for, tá? Minha aluna há 15 anos já. Eu aqui ainda não sei falar o sobrenome. Mas tudo certo, né? Tudo certo. Ó. Nossa, eu amei a ideia. De novo Disney. Chateada. A cara, bem chateada. Gente, mas é que da outra vez eu fiz Disney... Disney de terror. É que eu amo a Disney, gente. Eu sou muito viciada em Disney. Amo demais mesmo. E então eu acho uma boa ideia. O que vocês acham? Assim mesmo. Arraseia. Falei certo, viu? O que você acha, produção? Ela faz uma do filme do Luca. Isso, eu vou fazer. Eu achei essa ideia muito boa. Gostei muito. Posso fazer semana que vem. A Magda disse assim que ela tem uma dinda que mora em Santa Catarina. Ah, que legal. Uma madrinha que mora em Santa Catarina. Que legal, que legal. Ah, a Stephanie tá perguntando quantas pessoas tem na live. Agora, gente, depende. Depende de onde você tá assistindo. Se você... Ai, gente, tá ardendo muito meu olho. Jesus. Se você tá assistindo gravado, que pode ser, né, gente? No futuro as pessoas podem estar assistindo gravado. Aí pode ter muitas. Se eu estivesse assistindo agora, tinha 20, mas agora acho que tem 15 agora. É o futuro. A Mauro tá dizendo assim, um ano já. Tô ficando triste que só tem mais um ano. Olha aí, Mauro. Mas quem vai saber, né? Vai saber se só tem mais um ano, se tem mais. Tá louca, né? Começa. Porque a gente tá aí, né? Como diz o ditado, só acaba quando termina, né? Naquele momento. A Dudinha colocou Kinder Bell. Não sei. O que é isso? Não sei também. Tinker... Não. Ah, Tinker Bell. Tinker Bell. Não, a produção aqui tá no escuro. Você tá me enxergando? Tô. De óculos e não consigo enxergar as coisas direito. Tinker Bell. Eu adoro, gente. Acho fofíssimo o filme. Fofíssimo. A Magda tá dizendo pra você fazer uma live com os personagens do Rei Leão. Ai, pode ser? É uma ideia boa. Posso fazer também. O óculos tá aqui na cara, Tia Gisela. Ai, gente. Eu não aguento esse clown. Esse clown aqui é tudo pra mim, só que tudo me escorre. A Isabela tá dizendo oi. A Ana Carla também tá dizendo oi. Oi. Vou colocar mais um pouquinho aqui, gente. Ó, vamos aumentar as coisas. A live agora tem 24, ó. Olha aí, ó, gente. 25 pessoas. Vamos aumentar isso aí. Vamos lá, gente. Manda o aviãozinho aqui, ó. Pros seus 5 amigos mais babados que vocês têm aí. Ó, pra avisar pra vocês, eu tava ficando meio verde, gente. Porque a minha esponjinha tava suja de verde. E como eu cheguei em casa agora... Agora não, né? Mas foi hoje que eu cheguei em casa. Então acabou que eu não consegui lavar essa esponjinha do verde. Aí tô só aqui passando azul em cima, né? Mas tá ficando uma cor legal até. Gostei. A Ana Luísa tá dizendo... Eu passei a noite criando uma maquiagem que estava na minha cabeça. E sou apaixonada. Vou te mostrar depois. Manda! Eu amo, gente. E eu amo que as minhas alunas estão usando as minhas técnicas de gênesis e tudo mais... Pra criar os personagens, tá? Tipo assim... Que orgulho. Ela disse que terminou às 4 da manhã. Meu Deus! A Gabi tá dizendo... Cheguei agora. Qual make? O Clown. Duas caras. Que Clown é esse? O Clown que eu tô usando é o Clown Líquido da Color Make. Esses dois juntos. Mas, gente, esse aqui... Eu sempre aviso isso porque vai que em alguma pessoa dá também. Esse aqui, esse especificamente, ele me dá muita irritação no olho. Muita mesmo, assim. Tipo... Eu choro sempre. E o branco não dá. Então, sempre aviso vocês, né? A Isa de MAC... É... É... Makeup. Qual make de hoje? Qual make é essa? Duas caras, gente. Duas caras. A Erika dizendo... Oi, boa noite. Fiquei com Deus... É... Com Deus. Tudo bom aí com você. Obrigada. Tá, ó. Agora, gente, eu vou pegar aqui... É... E vou pintar essa parte de dentro aqui. Do meu... Da boca aqui, tá? Vou começar com a parte de dentro mesmo. Essa aqui, tá? Que é o... A gengiva dele. Então, eu vou usar esse rosinha. E eu vou misturar esse rosinha com um pouquinho de marrom. Deixa eu misturar aqui. Pera aí. A Erika diz que ela ama fazer maquiagem. A Vitória perguntou qual o personagem. É duas caras, Vitória. Duas caras, gente. Pera aí, ó. Tô pegando aqui. Vou misturar com um pouquinho de marrom. Pra ele dar uma carinha não tão rosada. Que ele é meio... É tipo um vermelhinho, mas não bem um vermelhinho. Não sei se eu explicar pra vocês que cor exatamente é essa. É tipo um rosa mais escurinho, meio marrom. Tá. Agora eu vou pegar... e aí e aí é outra coisinha e é legal olha aqui um pouquinho Nossa senhora a gente não limpando o pincel Zitio o calorzinho aí o meu Deus agora ficou o que que agora fechou a porta a Maura disse que tinha caído a internet para ela lá ela voltou agora Beleza tudo certo gente produção dá para ouvir sua televisão toda aqui é para ficar todo mundo informado a produção gente a Isabela diz que muito bonita a sua maquiagem a Júlia diz que chegou obrigada gente a tia Vicente que tá acabando a bateria ela vai colocar para carregar e depois ela voltou a Jennifer tá dizendo Oi Oi Jennifer Ela disse linda Obrigada Ai, ai, meus olhos Meus olhos Mentira, está aqui, gente Perdi o negócio Onde é que eu enfiei isso aqui? Deixa eu lembrar A Júlia perguntou qual o tema da maquiagem É duas caras Duas caras, gente Vou achar aqui Nossa, não assai, gurias Produção Lucas Oi Tu trouxe a minha bolsa rosa aqui pra cima? E? A minha mochila Não Tem algum talco do Luí aí? Tô sem coisa pra selar, gente Vou ter que selar tudo na base do... Pega maisena Calma Pode ser, pode ser Pega um pouquinho de... Aqui, ó Sabe o nosso triguinho? Pode ser o nosso triguinho Coloca aqui o nosso triguinho, por favor Vou usar da dispensa Viu, gente? A gente improvisa Boa produção, arrasou Mãe! Ei! Tudo bem, filho? Mãe! Oi? Mãe Tudo bem? Tu quer vir aqui de novo? Ó, gente Ele tá cantando, gatoto Dá um oi assim Ai, legal A vovó não tá conseguindo ver Tá cortando a cara Peraí Aqui A vovó Oi, amor Gente, estão vendo, né? Como... É a mamãe ali Isso, com você Fala, pessoal Se inscrevam na jornada do maquiador artístico Que vai acontecer Logo, logo Daqui duas semanas É, vai acontecer Já tá musiquinha, Lu E pra eles, então Enquanto o papai não vem Gente, a partir do dia 19 Semana do jorn... Semana A semana da jornada do maquiador artístico Entenderam, né? Obrigada Pega aqui, neném Pega aqui, neném Pega aqui, neném Pega aqui, ó Pelo amor de Deus Ela nem mostra todas as coisas Que já é um pouquinho Só um pouquinho Patinho, gente Ó, meu pezinho Só um pouquinho, filho Só no colinho da mamãe Que não dá, tá bom? Se quiser ficar aqui Pode ficar Mas no colinho da mamãe Só que não dá Pode chutar Ah, ele vai chorar agora Vai chorar, gente Vocês vão ouvir meu filho chorando Gente, um pouquinho Isso aqui, ó Vamos pedir que é talco Na verdade, isso aqui é trigo Tá O Sebas Deixa eu ver É Sábata Bernardo Tá dizendo assim Olá, galera linda Que nem eu Lara, você é sensacional Pena que não consigo te acompanhar sempre Pois esse horário é tarde pra mim Pois estou em Portugal Aqui Já é quase uma da manhã Ai, gente Sim Sempre tem essa coisa de Portugal Que o horário fica difícil, né? Eu sei, gente Eu até fiz as lives mais cedo E tudo mais Mas quem sabe, né, gente? Em breve A gente consiga fazer duas lives aí Um no horário e outro no outro Vamos ver com o que a gente pode fazer Pra Portugal Porque eu falei Tem uma turma, gente Que basicamente é toda de Portugal É E ótima É ótima Altas turma mesmo Uma turma de alunas Ó, selei aqui a minha pele Agora, gente, eu vou pegar aqui o meu O meu Qual é o nome disso? Minha paletinha E aí eu vou começar a fazer os contornos e tudo mais, tá? Então, peraí Porque agora é que vem a brincadeira mesmo, né? Aqui Pincelzinho na mão Tá me chamando, tadinho Só limpando aqui um negocinho Ó Eu vou fazer com essa paletinha Dessa vez, gente Da Catarine Hill Saudades dessa paleta Quebrou aqui algumas coisinhas Mas eu usei muito na minha vida Essa paleta Eu vou usar esses dois Aqui Tá vendo? Tá sujo isso aqui, ó Ó Essas duas corzinhas aqui O azul escuro e o azul mais claro E tudo, gente Com muita paciência A Jenny fez isso pra você mandar um beijo pra Camaçaí Um beijo, Camaçaí Maravilhoso Ó Vou começar pegando aqui Com esse pincelzinho aqui Deixa eu só sair de você, produção aqui E eu vou começar a fazer A primeira parte aqui do meu Contorno Que ele tem uma mandíbula Mandíbula não Um osso zigomático Bem saltado Então Vamos deixar bem Escurinho Essa parte aqui Como eu tô com o pincel grandão, gente Eu tô pegando meio que as duas cores juntas, tá? Então assim Tá bem Tcharanando aqui A Isabela perguntou Você mora onde? Florianópolis, Santa Catarina E aí E aí E aí Deixa eu só pegar aqui que vem um pouquinho de preto sem querer. O Luiz falando no fundo, gente. Tá engraçado. Tá. Vou pegar aqui um ou outro. A Jennifer perguntou se você já foi pra outro país. Já, gente. Já fui pros Estados Unidos e já fui pra Espanha. E pra França também. E pro Paraguai. E pro Paraguai? Isso aí. É outro país? É outro país. Ó, vamos lá. Vou fazer um contorno um pouquinho diferente aqui no meu nariz agora. Aqui a gente vai contornar ele. Fazendo com que ele pareça um pouco torto. Um pouco diferente do que ele é. Vocês vão entender. Ó. Vem aqui. Vem aqui. Então, ó. Fiz assim com ele. Tá vendo? E aí ele já cria meio que outro formato. Só com sombra. Tá vendo? Que ele tem um nariz bem diferentão. Esse amigo aqui. Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Agora eu vou pegar um pincel assim, ó, tipo de sobrancelha. Mesma coisa, pegando aqui a sombra. A Eduarda disse oi. A Jamile também disse oi. Olá. A Jennifer disse uma vez assistindo uma live sua. A Jamile disse oi, amor. Oi. É a primeira vez que eu entendi. Ô, produção, calma aí. Eu acho que a Jennifer é a primeira vez. Estou gostando muito do seu trabalho. Ai, gente, obrigada. Adoro quando a gente inova também. Gosto de saber de onde vocês são. O que vocês fazem? O que vocês estão fazendo aqui? Eu amo, gente, saber. A Eduarda está dizendo que está linda. Está ficando bom. A Jujuba falou. Linda, gente. Uma palavra forte. A Jennifer disse assim, quando você terminar a maquiagem, você vai ligar para algumas pessoas? Não, gente. Ixi, tem meu filho, gente. Aqui, quando termina a maquiagem, a gente finaliza já a live. Mas tem algumas vezes, já vou deixar vocês esperançosos aí, que eu ligo para alguns dos meus seguidores, viu? Sim, senhora. Então, eu pergunto aqui quem quer participar, quem quer perguntar coisa. Normalmente, isso acontece ali na jornada do maquiador artístico. Um pouquinho depois. Então, fica ligadinha aí. Quem sabe em breve, né? A Ana Beatriz, que ela é nova aqui. Ai, que legal. Gente, eu adoro saber. A Jujuba, você sim que faz tempo que ela fica, está oqueando suas maquiagens. Mas é a primeira vez que vejo uma live. Ah, que massa. Está gostando? Está incrível esse processo, ela falou. Que massa, gente. Obrigada. Olha só como o meu nariz está diferente. Que maquiadora linda. Gente, olha esse nariz. Pelo amor de Deus. A Emily disse eu, provavelmente também é a primeira vez. Ah, pode ser? A Emily disse assim que... A Emily, não. A Jennifer disse que ela queria poder participar para tirar um print, porque nunca participei. Mas você pode tirar print, Jennifer. É a Jennifer? É a Jennifer, aham. Você pode tirar um print e postar nos seus stories. Quem sabe numa próxima. Ah, na capela também, que é a primeira vez. Olha... Ai, gente. Adoro saber se é a primeira vez de vocês aqui. Que legal. Diz onde vocês são, gente. Ó, viu? Pronto, estou falando aí com vocês. Seguinte, peguei aqui um potinho, um pouquinho de... De... Como é que é o nome disso, gente? Esqueci. Batom. A Jujubas que está dando medo, até já. Ui! Peguei um batom aqui, misturei um pouquinho com preto, tá? E aí, gente? Eu vou passar aqui na minha boca, que eu não passei, né? Ainda. Então... Hora de contornar essa boca. A boca dele é bem escura, então vou aproveitar aqui. A Eduarda diz que ela é de São Paulo. Ai, que legal. A Dudinha diz que é Guaratinguetá também, São Paulo. Eu tenho muita gente de São Paulo, gente, mas o maior público é de lá, inclusive. A Emily também diz que queria tirar um print. No final, você tira os comentários e faz um print, né? Aham. Tá. A Isabela, assim, que ela mora em Brasília. Que legal. O meu... Digníssimo, gente. É de Brasília. A Jujuba, assim, como você faz pra limpar tudo depois? Muito óleo de coco, gente. A Lídia Araújo, ela diz assim, só tem eu do Piauí. Vamos ver aí, ó, gente. Mais alguém do Piauí? A Ana Lídia tá dizendo, manda um beijo, por favor. Beijo! Eu vou até amanhã dizendo esse... A Andressa tá dizendo que ela mora no Maranhão. Olha aí, ó. Que massa. É muito louco, gente, ver que tem muita gente, tipo, do Brasil todo aqui. Do mundo, né? Porque tem até Portugal. A Keralim tá dizendo que ela é de... Ela também é nova e ela é do Rio de Janeiro. Ai, que legal. Já morei aí. Já morei no Rio. A Jujuba tá dizendo que ela é de Itaquera, São Paulo. Ai, que legal, gente. Ana Lívia diz que mora em Vitória, no Espírito Santo. A Milene tá perguntando se você pode mostrar como tira essa maquiagem toda. Você tem uma live? Olha, gente, eu devo dar live. Acho que eu tenho uma live salva. É que eu mostro como que eu removo. Dá pra ver depois. Tirando a blusa. Esse barulhinho. Os barulhinhos de zíper. Ficou calor aí, produção? Sabe o que é que esse calor aqui não tocou a ligar? Vai. Tem calor. Ainda falta a parte de dentro, né, gente? Pra terminar aqui a boca. Ai, cadê? Perdi o negócio. Tô sempre com um paninho, gente. Vocês vão ver se meu paninho é todo sujo aqui já. Porque eu limpo sempre. Pega o pincel e limpo. Pega o pincel e limpo. Adorei! Muito obrigada, meu digníssimo. Maravilhoso. Ouça aí. Muito obrigada. Gente, sigam o Lucas. Arroba Lucas Dulli. Com dois L's. Maravilhoso. Meu nobio. Meu noivo. Nobio não, porque nobio acho que é namorado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu já perdi algumas aqui. Tá. Espero. Tá. A Kelly... A Kelly tá dizendo... Eu moro... Eu sou de Minas Gerais. Coronel Fabriciano. Uhul! A Ellen tá dizendo oi. A Jujuba perguntou onde você mora. Moro em Florianópolis, Santa Catarina. A Jennifer diz que mora na Bahia, em Camassari, que ela já tinha dito. Gente, só um pouquinho, produção. Ó, vou fazer aqui, ó. Essa parte do olho aqui dele é um pretão, assim. É um negócio meio esquisito. Então, eu vou fazer, tipo, uma sobrancelha lá em cima, bem pretona. Pra isso, eu vou fazer aqui primeiro com o meu azul e depois eu vou passar preto por cima, tá? Só pra explicar pra vocês. A Emily tá dizendo que ela é de Santo Antônio de Jesus. Aonde que fica isso? Onde é que fica Santo Antônio de Jesus? A Jujuba tá dizendo que um dia ela vai mandar por correio um monte de produto de higiene pra te ajudar e tirar das maquiagens. Ai, gente, eu ia amar muito. Vocês não sabem o quanto que é o gado de óleo de coco, de demaquilante. Eu ia amar, gente. Ô, Lara, dia 23 de julho é teu aniversário, né? É, gente, perfeito. Eu vou dar um presente pra vocês, que vai ser um baita de um desconto no meu curso. E vocês, o que vocês vão dar pra mim? Eu quero vocês lá na jornada, é só isso que eu quero. Mas... A Maquiana tá mandando beijos. Quem quiser aí me dar presente. Beijo, maravilhosa! Quem quiser me dar de presente, gente, coisas, podem dar, sem problemas. A Andressa Kelly tá dizendo que o seu trabalho é maravilhoso. Obrigada, amor. A Ana Lívia perguntou quanto tempo faz maquiagem. 11 anos já, gente. A Jujuba disse assim, tem gente que raspa a sobrancelha pra fazer as maquiagens artísticas. Você aconselha isso? Não, gente. Eu não raspo a sobrancelha. Eu escondo ela com colinha, com própria massinha de esconder sobrancelha, tá? Às vezes as pessoas acham que essa massinha é tipo slug e tal. Não é isso, tá, gente? É uma outra massinha que é pra esconder a sobrancelha, justamente. Então, assim, ó. Não aconselho raspar as maquiagens. Não precisa, né, gente? Só se quiser. Se quiser, faz. Mas como eu vou usar preto aqui, por isso que eu não escondi hoje, tá? Mas geralmente você vai ver qualquer live minha e eu escondo. Inclusive, no curso profissional, gente, tem uma... Na verdade, tem duas aulas que são sobre esconder a sobrancelha. Uma é só sobre isso e a outra eu mostro detalhadamente, novamente, como que eu escondo a minha sobrancelha. Emílio tá dizendo que ela é bem longe daí de onde você mora. Que ela mora. É, eu acho que a Lara já explicou ali, Juju. Ela disse assim, mas pra quem trabalha com isso, por exemplo... O quê? Pra esconder a sobrancelha. Eu acho que é isso que ela perguntou. Não, gente, mas não precisa. É óbvio, tipo assim, você vai ver umas drag queens, tem homens que eles vão lá e raspam a sobrancelha pra facilitar o trabalho deles de drag queen. Que eu falei, é uma opção, se você quiser. Anjo, faz o que você quiser. Mas é claro que eu não indico, gente. Imagina se não ia ficar com a sobrancelha raspada. Não precisa, entendeu? Você pode ir ali e esconder a sobrancelha, normalmente. Tem várias técnicas... Quer comer, faz o curso da Lara. É, tem várias técnicas, tem vários produtos, várias coisas que vocês vão usar só pra esconder a sobrancelha. A gente dá aula disso, não é à toa, não. Então, sim, você pode raspar se você quiser, mas não precisa, de forma alguma. Grande maioria dos maquiadores que fazem maquiagem neles mesmos, também, né, não raspam a sobrancelha. A live vai ficar salva? A Lucy perguntou. Vai sim, gente. Lembrando, gente, isso é importante também avisar, ó. Na jornada do maquiador artístico, tem gente que acha que é a mesma coisa que aqui. Não é a maquiagem... A jornada... Ai, meu Deus. A jornada do maquiador artístico, ele é um curso online, onde eu dou quatro aulas pra vocês. E essas quatro aulas, esse curso, é um curso gratuito, tá? Então, é um curso de uma semana que eu dou pra vocês, de forma gratuita. Não é pelo Instagram, ele acontece por um link privado, que eu só mando pra quem realmente se inscrever, no link que tá aqui, que é larapasternak.com.br. Vai tá na minha bio também, quem quiser, tá? Então, se você quiser se inscrever na jornada do maquiador artístico, gente, este é o momento... A Jennifer, ela tá dizendo várias vezes pra você notar ela. Jennifer! Olá! A Ana Lívia disse assim, que ela disse, meu Deus, tô muito chocada. Linda, nossa, perfeita, te amei. Obrigada, gente. Ai, ai, ai. Que marca de base você... Recomendaria, provavelmente, ela perguntou. Ai, gente, eu uso da MAC, base comum, né, base de pele comum, não, assim, azul. Eu uso da MAC, gosto muito das bases deles, mas eu gostei muito da base da Nina Secrets, tá, gente? Eu não usei da Bruna Tavares ainda, mas normalmente eu gosto das coisas que ela lança. mas da Nina eu achei muito boa, muito boa mesmo. A Karen disse que ela vai se inscrever. Uhul! Legal, a Luna já se inscrevendo, hein? Não, é... Gente, as minhas alunas, elas são o máximo, porque as minhas alunas também estão em peso sempre na jornada. Porque é isso, gente, eu sempre falo aqui, falo com as minhas alunas, conhecimento nunca é demais. A jornada, gente, tem os conteúdos que as minhas alunas já tem no curso. Muitas vezes eu coloco a jornada também lá no curso como bônus pra elas poderem ver, porque não é um evento que fica gravado, vocês não podem assistir depois, outro dia, nananã. É um evento ao vivo pra vocês assistirem na hora, tá? Ele fica salvo, acho que só naquela semana e depois ele sai. Então, gente, tem que assistir na hora, tá? Agora, vocês que já são alunos, ou que não são alunos ainda, né, principalmente, mas os que já são alunos, vocês também se inscrevam lá, viu? Porque sempre tem conteúdo legal, conhecimento nunca é demais, façam perguntas, estejam lá. Se quiserem falar alguma coisa que vocês aprenderam também, gente, eu amo quando os meus alunos também aparecem lá. Se vocês quiserem falar, levanta a mão aí e fala assim, Lara, queria falar na jornada do maquiador artístico ao vivo lá com você, queria conversar contigo, sei lá, dar uma aula lá. Gente, é uma opção, acho mó legal, de verdade, estou bem aberta a propostas. Imagina que massa uma aula da jornada do maquiador artístico que uma aluna minha que já fez o curso de... Porra, ia ser muito massa, vocês não acham? Eu acho que ia ser babadeiro. A Bruna Thailani está dizendo que ela é de Santa Catarina. Olá, maravilhosa. A Eduarda disse assim, na hora que você fala, você agora é louca, parece que você está com um dente mostrando os dentes. Está doido à boca. A Juju vai ser assim que ela ama a sobrancelha dela, então está fora de raspar. É, gente? O curso é só para adulto? A Jennifer perguntou. Não, gente, eu tenho alunos novinhos, acho que a minha aluna mais nova tem acho que 10 anos e a minha aluna mais velha acho que tem 60 e pouquinho, por aí. Então não tem idade, não, é simplesmente entender que é um curso profissional. Tipo, a minha aluna de 10 anos, gente, a gente faz encontro com os alunos para eu conhecer e tudo mais, conversar com eles e tal. E aí eu perguntei para ela por que ela queria fazer um curso profissional? Ela falou assim, porque eu quero aprender desde já, porque eu quero me tornar uma profissional o quanto antes para eu ganhar o meu dinheiro. E eu falei, ah, meu Deus, que maravilhosa. Gente, ela é maravilhosa. Moraes, Ana Beatriz, Beatriz, eu vou chamar, eu vou me inscrever, ela disse, a Ana Lívia perguntou, já pensou em desistir? Já desistiu alguma vez? Nunca pensei em desistir, desistir da maquiagem em si, sabe, gente? Às vezes a gente fica falando, ah, sim, claro que eu já pensei em desistir, mas assim, da maquiagem em si, não, sempre achei que eu ia trabalhar com maquiagem e tudo mais, mas eu já pensei em desistir, enfim, de outras coisas, tipo, às vezes de produzir conteúdo, que eu sei que é um processo difícil, já pensei em deixar a maquiagem, tipo, só pra mim, sabe, falando assim, ah, não, vou fazer só a maquiagem em mim mesma, e não postar, e não anunciar que eu sou maquiadora, enfim, mas desistir de fazer maquiagem, não. Qual era a sua pergunta? É só esse. Era só esse? Tinha mais uma, eu achei. Ah, não, eu só queria saber se era só para adulto, a Isabela perguntou. Ah, não é só para adulto, gente. Ela perguntou se você já pensou em desistir, e se já desistiu alguma vez. Ah, tá, não. Então, nunca desisti, gente. O custo é grátis, ou tem que pagar? A Jennifer perguntou. A Jornada do Maquiador Artístico é um curso gratuito. O meu curso profissional de maquiagem artística, ele não é gratuito, mas eu vou dar um desconto muito incrível para vocês, porque é meu aniversário esse mês, no dia 23 de julho, então se liguem que vai ser um desconto babado, tá, gente? Com condições muito legais. A Juju vai dizer assim, eu só faço maquiagem artística em criança, nas festinhas. Pego as suas dicas e vou maquiando as crianças. Ó, arrasou, gente. É um nicho de mercado muito legal. Ó, assiste a última aula do Jornada do Maquiador Artístico, que vai ser no domingo, que nessa aula eu vou ensinar como ganhar dinheiro com maquiagem artística. Porque você não precisa só fazer maquiagem em criança, você pode fazer um milhão de outras coisas. Mas vê lá, que eu até vou fazer um cálculo com vocês sobre maquiagem infantil. Oi. Essa aqui? Deixa eu passar pra vocês aí. Oi. Ui. Oi. A Ana Lívia perguntou se alguma vez te apontaram ou julgaram você por conta da maquiagem. Gente, todos os dias. Todos os dias acontece isso aí. É assim... Sei lá, vi, né, gente? Eles que lutem. Eles que lutem. Gente, é a coisa mais normal do mundo você ser julgada dentro de qualquer profissão. Mas principalmente se essa profissão te expõe de alguma forma. Já falaram que eu era ruim. Já falaram que eu não sabia o que eu tava fazendo. Já falaram que eu não... Que não era trabalho o que eu tava fazendo. Já falaram que eu só queria fama. Gente, assim... Cada coisa é uma pior que a outra. Então, gente... Só o que eu digo é... Relevem... Mas são poucas pessoas, né? São poucas. Não. Comparado com... É o que a gente fala. A gente tá acostumado a falar só das coisas... De lembrar das coisas ruins, né, gente? A gente esquece, às vezes, das coisas boas também. Mas, meu Deus do céu, gente... O que eu tenho de alunas maravilhosas, de mulheres incríveis que me acompanham, de homens também incríveis que me acompanham, de pessoas que estão aqui falando do meu trabalho, que estão... Gente, na live eu recebo tanto elogio que eu já tô até assim mal que espumada. Eu diria que eu já fico meio assim, sabe? E às vezes a gente não lembra que... Pô, caramba, as pessoas estão me elogiando na live. Sabe? São coisas muito doidas, assim. Então, a gente recebe... Depoimentos que as pessoas... As alunas... O quanto elas... O quanto mudou a vida delas. É muito... Sério, vocês têm que ver as minhas alunas... As minhas alunas... Esqueci o que eu ia falar. Na jornada do maquiador artístico. Eu sempre coloco uns videozinhos lá. Porque elas falam, gente... Tipo, é muito emocionante, assim. E aí eu tenho vontade de mostrar, mas eu vou mostrar a todo mundo. Porque elas são incríveis e maravilhosas. E fazem maquiagens lindas. E... Ai, gente. É só orgulho. Só orgulho. Só maquiadora incrível. Mulheres que já estão trabalhando com maquiagem. Mesmo na pandemia. Que deram o seu jeito de dar aula. Que deram o seu jeito de fazer live. De produzir conteúdo. De fazer challenge. Gente, assim, tipo... São mulheres incríveis, de verdade. Não tenho nem o que falar. Ah, a Jujuba tá dizendo aqui que as crianças amam as maquiagens que ela faz. Baseadas nas suas. Linda. Obrigada. Que coisa boa. Fico feliz. A Ana Lívia perguntou se o link tá na sua bio. Aqui embaixo tem o link, né? Tá na minha bio também, tá, gente? Se quiser. Mas é larapasternak.com.br A Carla disse assim que tá com a fisionomia de velhinha. Madrasta má. De branca de neve. Quando se transforma em velhinha. Pode ser, gente. Pode ser também. Depois eu mostro pra vocês a referência certinha. Vocês vão entender o que eu tô fazendo aqui. A Isabela disse que é apaixonada por maquiagem. A Jujuba disse assim, infelizmente não posso pagar o curso porque meu pai tá desempregado. E aí a gente tá usando as economias só pro necessário. Eu entendo, eu entendo, gente. Eu sei que tá num momento difícil. Muitas pessoas me mandam mensagem. A gente tenta fazer de todas as formas possíveis pra todo mundo entrar no curso. Mas é isso. Vão no seu tempo. Vai no seu tempo. E lembrem, gente, que é um curso profissional. Tem alunas minhas que também, às vezes, tinham perdido emprego. Que estavam sem cartão. Que estavam assim... Elas deram um jeito de conseguir um cartão. Conseguir limite. E a gente já facilitou isso muito, muito, muito. Já tem várias. Enfim, depois a gente fala sobre formas e tudo mais. Mas tem alunas minhas que o que elas fizeram? Elas falaram assim, caramba, eu vou fazer o curso. E eu vou começar a trabalhar. Com maquiagem artística online. E aí elas fizeram isso. Então, elas pagaram o curso muito rápido. Por causa, justamente, de fazer o curso. E trabalhar já na maquiagem artística. A Jujuba disse assim, mas que ela fica feliz em ver as suas maquiagens. Que bom. Maquiagem é relaxante, sei lá, ela disse. É mesmo. A Jennifer disse assim que ela já tentou fazer maquiagem artística sozinha com batom. Mas ficou horrível. Ah, gente, isso aqui, às vezes, é difícil, né? Porque a gente vai usar batom aí, às vezes, não é tão fácil assim, né? Mas, tudo dá-se um jeito. A Isabela disse assim, você vai terminar aqui, olha. Essa maquiagem, eu já tô ansiosa pra ver o final. Tô terminando já, gente. Falta só aqui os dentes e a sobrancelha. Ó, vou fazer um negócio aqui. Aqui ele tem, assim, umas partes bem marcadas aqui. Aqui ele tem, assim, umas partes bem marcadas aqui. Aqui ele tem, assim, umas partes bem marcadas aqui. A Jujuba disse que ela tem que sair pra dormir, porque amanhã ela tem aula cedo, mas que você arrasa na maquiagem. Você é incrível e é uma inspiração pra muita gente. Obrigada, linda. Fico muito feliz. Muito mesmo. A Mariana tá dizendo oi. Olá. Pedrinha. Acho que Leandra deve ser. Nossa. A Cris Guilherme tá dizendo como muda, né, a expressão, detalhes. Ah, sim, gente. De linhas. Muda muito, gente. Você fazer expressões. É tudo. Ó, tô pegando aqui um... Um marronzinho pra fazer aqui um esfumadinho, assim. Um sombreamentinho. O que ele tem aqui, ó. A Ana Glenda tá dizendo incrível. A Ana Lívia tá dizendo. Eu entrei na sua jornada do maquiador artístico. Uhul! Arrasou! Maravilhosa. Arrasou. Já amo, já amo, já amo. Ó, vou pegar agora aqui, gente, o preto. Eu vou pegar uma tinta líquida, tá, gente? Pra ser mais fácil de tirar depois. Fazer aqui com o preto primeiro. E aí eu vou captar aqui, peraí. Ah, pode ser? Será? Deixa eu ver. A Helena tá dizendo que tá muito linda. Te amo, fofa. Obrigada, gente. Ele tem tipo uns pelos, assim. Então eu vou fazer como se fosse uns pelinhos mesmo. E aí eu vouưa... É, ó. Um... Tô indo bem atadinho aqui, gente. Pegando um pouquinho do preto, eu vou só reforçar aqui algumas linhas pra parecer mais de desenho, sabe? Aproveitar que eu tô me inspirando num desenho. Me deu uma travadinha aqui pra mim. Ah? É, acho que eu só tô vendo a última aqui. O outro lado vai ser o quê? O outro lado é normal, gente. É uma pele normal, que ele é o duas caras do desenho. É uma pele normal. A Gabi tá dizendo oi. Gabi Matos. Olá. Maravilhoso. A Sara tá dizendo oi. Oi, Sara. Elaine, o desenho, ela tá se inspirando em duas caras. Ela acabou de falar. Você tem quantos anos, Ana Lívia? Perguntou. Eu tenho 24, gente. Dia 23 agora de julho. Vou fazer 25 anos. Meu aniversário. E de presente, tô dando pra vocês. Semana, todos os dias de live. Na semana que vem, começa segunda-feira. Tô dando jornada do maquiador artístico. É só se inscrever aqui. larapasternak.com.br. E tô dando descontão e várias outras coisinhas bônus e tudo mais no curso profissional de maquiagem artística, gente. Então, assim. A primeira coisa que você vai fazer é se inscrever aqui em larapasternak.com.br. É só colocar lá seu nome, seu e-mail e o seu número de telefone. A segunda coisa que você vai fazer é marcar no seu celular a data da jornada. E também... Ah, não. Daí você vai lá no seu e-mail. Antes disso. Vai lá no seu e-mail. Vai confirmar o seu e-mail. Porque a gente envia um e-mail pra você. Pode cair na caixa de spam. Pode cair na promoção também. Social. Sabe aquelas caixinhas? Aquelas abinhas que tem no e-mail? Vão lá. Aceitem lá o meu e-mail. Favorita o e-mail aqui que a gente vai te mandar, tá? E confirma o seu e-mail pra mim. E aí, gente. Gente, vocês estarão inscritos na jornada. Depois você vai colocar no seu calendário. Escrever, colocar no seu celular. Qual é o dia da jornada do maquiador artístico. Lembrar que segunda-feira começa. Semana todos os dias de live aqui. E já vai aproveitar aí. Já vai falar aí com a sua operadora do cartão. Já vai falar com o seu pai, com a sua mãe, com quem precisar. Já vai ver aí. Já vai guardar um dinheirinho a mais esse mês. Porque vai abrir mais uma turma do curso profissional de maquiagem artística. Com desconto, com bônus, com coisas. Tudo de presente pra vocês. Por quê? Porque é meu aniversário e eu dou o presente pra você. Então, você faça o favor, né, gente? Faça o favor de... Fazer tudo isso. Ana Lívia disse, nossa, parece ter 20. Que eu realmente, gente, não sei quando que a gente vai abrir turma do curso profissional de novo. Não sei quando vai ter jornada de novo. Porque, como eu falei pra vocês, já tinha falado isso pra vocês no começo do ano. A gente tá com programações de outras coisas e tudo mais. Então, às vezes, não dá pra, né, abrir turma nova. E eu tô com muitas alunas, gente, fazendo o curso. Então, às vezes fica difícil, né, de acompanhar todo mundo. Então, pra isso, eu preciso, às vezes, dar uma pausa, formar algumas alunas. E aí, depois, abrir turmas novas, beleza? Então, às vezes, isso demora um pouco. É você que fica olhando a jornada, aceitando... Aceitando? Como assim, aceitando? Mandando e-mail, gente? É a minha produção que manda o e-mail pra vocês, tá? Mas eu acho que ela quis dizer se é você que fica chamando o pessoal pra participar da live ao vivo. Sou eu, eu acho. Aceitando? Não sei, eu acho que ela quis dizer da jornada mesmo. Hã? Eu acho que ela tá falando da jornada mesmo, aceitando. Não sei, não parece que é um... Ah, tá. Não, não. Tem uma produção por trás da Lara. Ó, a produção falando com vocês. Gente, tem produção que manda os e-mails pra vocês. Mas sou eu... Que é a produção G1. G1 e G2, gente. Maravilhosos. Quem não sabe, é o Gilson. O Gilson e a VGV, gente. São maravilhosos. E... A dupla sertaneja. É. Peraí. E aí, eu... Mas eu vejo os e-mails de vocês, sim, gente. Eu vejo quem tá inscrito, quem não tá. Por isso que eu falo pra vocês, eu vou ficar lá vendo. É verdade, eu vejo mesmo. Ah, tá. Era isso mesmo. A Cris Guilherme está dizendo quais os pincéis necessários para maquiagem artística. Olha, depende muito do que você faz na maquiagem artística, tá? É difícil, às vezes, recomendar os pincéis que são necessários. Porque são... É o que eu falei. É relativo. Mas eu tenho um post aqui no meu... No meu... No meu feed. Que eu falo dos cinco pincéis que eu acho que todo maquiador deveria ter. Tá? Então, acho que é uma boa de dar uma olhadinha ali. E tem até o Larindico também, né? Larapassioneta.com.br. Lá no Larindico também falo sobre isso, gente. Que é o meu site com indicações de produtos, de sites de compra e afins. Pra vocês se sentirem mais seguros e tudo mais comprando, né? São sites que eu faço, gente. Tem desde lente, da lente estandera, por exemplo. Tem látex lá da Ginclay. Enfim. Não é... Não tô recebendo nada pra isso, não. Eu coloco lá porque realmente são as que eu indico sempre aqui na live. Tem coisa da Amazon também. Ó, a produção aqui, o Gilson, tá colocando... As pessoas inscritas recebem um link para a jornada. Isso, gente. Você recebe um link pra entrar na aula da jornada. Lembrando que a jornada, a gente, acontece ao vivo. Então, você recebe um link pra você, né? Assistir ao vivo quando estiver acontecendo. A Carla tá dizendo oi. Oi, Carla. A Melissa disse assim, demorou muito pra aprender a fazer make artística? Olha, não exatamente, Carla. Acho que se fosse hoje em dia, se eu tivesse uma professora que nem eu, modeste a parte... É a Melissa. A Melissa que perguntou isso. A Melissa. Mas se eu tivesse uma professora que nem eu, modeste a parte, quando eu comecei... Com certeza teria sido mais rápido, tá? Porque o que aconteceu? Quando eu comecei, faz 11 anos já isso... Não tinha curso de maquiagem artística de forma tão fácil, tão normal, assim, né? Na minha cidade mesmo não tinha ninguém que desse. E online nem se falava sobre isso, né, gente? Mal tinha YouTube aí. Então, assim... Pra mim foi difícil nesse sentido de conseguir informação, de entender o que era produto, o que significava cada coisa, como que fazia técnica. Então, essa parte foi muito difícil pra mim, sabe? E aí, o que eu fiz? Eu fui fazer um curso de maquiagem social. E aí, eu fui do social trazendo pro artístico. Que eu adorava. Via lá as gringas fazendo e tudo mais, né? As americanas fazendo e tudo mais. E aí, eu falei assim... Meu Deus, eu quero muito fazer isso. Então, eu peguei as minhas técnicas do curso profissional de social que eu fiz. E fui trazendo pro artístico e fui criando o meu método. E aí, por isso que hoje eu tenho o meu curso online profissional de maquiagem artística. Por quê? Porque o meu método de maquiagem artística, que ficou muito famoso que as pessoas começaram a me seguir, porque quando eu disse, começaram a perguntar o que eu tava fazendo, qual que era o meu diferencial mesmo, perguntando isso. Eu falei, vou lançar um curso e vou ensinar as técnicas que eu fiz. Tipo, gente, juro pra vocês. Eu vou lançar agora, vai abrir agora na minha turma do curso das meninas que já estão, né? Das minhas turmas que já estão. Uma aula. Mas uma aula, gente. Produção tá de prova aí. Esses dias eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, meu cérebro está fritando. Porque eu achei que era necessário colocar mais uma aula lá teórica pra elas. E aí, eu gravei essa aula teórica. E, gente, juro pra vocês. O negócio assim, ó. Eu nunca vi nenhum curso. Nenhum curso, gente. Eu já fiz muitos cursos de maquiagem, artística e afins. E nenhum dá aquele conteúdo. É absurdo. Juro pra vocês. Modéstia à parte, realmente é um puta de um curso. Caiu aqui de novo pra mim. Então, se tiver alguma pergunta que eu não li, por favor, coloquem de novo, tá? Ouviram, gente? Aqui, ó. A Elaine. Você dá dica pra fazer delineado? Agora? A Daiane perguntou. Pelo momento. Ó, Daiane. Eu dou dicas pra fazer traços mais precisos na maquiagem artística. E aí, a gente acaba, consequentemente, aprendendo a fazer delineado de forma mais fácil, assim. Ensinando a técnica mesmo. Exatamente. Você usa qual marca de tinta? Normalmente, eu uso color make. A Melissa perguntou. A Elaine perguntou. Você vai botar lente de outra cor pra ficar mais realista? Eu, era aí. Eu queria botar nesse olho aqui, gente, uma lente amarela, que ele tem o olho amarelo. E eu tenho a minha lente amarela, mas eu acho que eu não subi com ela aqui pra casa. Deve estar lá no carro. Então, acho que não. A Ana Lívia pergunta qual a sua meta. Minha meta de vida? Minha meta do quê? Me explica, Ana Lívia. A Isabela perguntou. A outra parte é de qual tema? A outra parte é o tema Lara Pasternak. Quando eu cresço, eu quero ser igual você. Qual parte, Duda? Essa ou essa aqui? Maravilhosa. Sigam a Duda. A Duda também é incrível. Gente, a Duda é maravilhosa. Produz muito conteúdo de manicure perfeito. Inclusive, ela que fez essas unhas lindas, que eu, né, no caso, tô com a mão toda suja. Mas, gente, pelo amor de Deus, que unha mais linda ficou. Vocês não têm noção o que estava a minha unha, assim, mais horrível. Que ela mesma olhou e falou, que horror, né, Lara? Mas tudo certo. Terminando aqui, produção. Tudo certo com o Ludozinho? Que bom. A Ana Lívia diz assim, de vida de Insta. De vida e de Insta. Vamos lá. Deixa eu pensar, peraí. Deixa eu pensar, não. Deixa eu fazer isso aqui, peraí. De vida e de Insta. Tá. Peraí. Muito bonita, hein. Vocês viram, gente? Muito bonita, hein. De Insta, gente. Gente, olha, gente. Isso é bem sério com vocês. Eu não tenho uma meta específica de números, tá? Assim, em relação ao seguidor. Que às vezes eu sei que as pessoas vão assim, chegar a 100 mil seguidores. Ah, pode ser. Seria incrível. Perfeito. Quanto mais pessoas, mais legal vai ser. Mas, gente. A minha meta é muito mais de, tipo, conseguir passar o que eu realmente quero. Conseguir passar o meu método. Conseguir fazer pessoas se descobrirem maquiadores artísticos. Que conseguirem se aprofundar nas técnicas. Do que, tipo, ficar simplesmente cheia de gente que às vezes não quer aprender, entendeu? Então, se for 100 mil seguidores de pessoas que querem saber sobre maquiagem artística, querem aprender maquiagem artística, que amam, que fazem meu curso, que gostam da jornada, que gostam das lives, que estão ali de verdade querendo saber maquiagem artística e não só porque, ai, ela é engraçada, sei lá. Perfeito, entendeu? Aí sim, pode ser. Mas no sentido, simplesmente, número por número, não, tá? Deixa eu pensar, pera. E de vida, ah, gente, tem umas coisas que eu conto e umas coisas que eu não conto, né? Mas tem, acho que uma das minhas metas é conseguir colocar o Lui, meu filho, numa escola bilingue. Morar fora do Brasil. São metas. A Isabela disse que você sempre arrasa. Oh, meu Deus, meu Deus. Caverna, a gente tá dizendo, você... Peraí aqui, pulou. Você é tudo. Puta que pariu. Gente, Camila é maravilhosa. Minha aluna, gente, lembra que eu falei que eu coloco lá uns vídeos de algumas alunas que são maravilhosas no meu curso, gente? No meu curso, na minha jornada? Então, gente, Camila tá entre elas, inclusive. Sigam aqui, ó, gente. Camila também faz uns challenges babados. É K-A-A-Werner, com W. A... A K-Ramos tá dizendo... Oi, meu celular descarregou. Quais são as tintas? Ah, tá. Gente, eu uso todos os meus produtos, praticamente, quase todos os meus produtos são da Color Make, tá? Algumas coisas eu uso da Roxinho Pintado também, que é tipo os Clowns Líquidos. Mas nesse caso eu usei da Color Make. A Lia Moraes tá dizendo... Você é minha maior inspiração como maquiadora artística. Ai, gente. Tô começando e você me ajudou muito. Que coisa linda! Nossa, eu fico muito feliz, sério. Muito, muito, muito feliz mesmo. Olha quem fala. Ká! Espera aí. Gente, pera aí que tem muita coisa. Ká maravilhosa. Ha, ha, olha quem fala. Gente, alunas, inclusive, não esqueçam, pelo amor de Deus, que dia 17 a gente tem o nosso encontro, tá? Tira dúvidas, conversa, bate papo, traga um vinho, um café, uma Coca-Cola, o que vocês quiserem. Já fez amizade com algum seguidor? Sim. É meio confuso falar isso, né? É que eu tenho muitos amigos que são meus seguidores também, né? Tem isso. Mas a amizade, eu acho, gente, que as pessoas que eu mais fiz amizade por ser meu seguidor, eu tô tentando pensar, porque, tipo, eu tenho as minhas alunas, então eu tenho alunas que eu converso, tipo, bato papo mesmo, assim, tipo, minhas amigas. A Maura, por exemplo, gente, eu considero minha amiga completamente. Não, eu fico imaginando quando vocês se encontrarem. Vai ser uma fofoca e azada, mas são as fofocas da outra. Então, tipo, mas ela é minha aluna, então eu tô tentando não colocar ela nesse lugar de seguidora, entendeu? A Lia Moraes, assim, que a maquiagem artística ajuda ela a sair da depressão. Ai, gente, que lindo isso. É, muitas pessoas me veem com esse relato, assim, e é muito forte, né, gente? Arte, em toda a sua proporção, ajuda muito. Não é terapia, mas é terapêutico. E é incrível. A Gi Oficial tá dizendo, oi, Lara. Nossa senhora, gente, é minha mão. Oiê! Gente, sério, olha minha mão. Arthur Gomes, eu amei. Oi, Arthur! Tudo, você arrasa. Obrigada. Olha o meu nariz, gente, tô precisando do nariz, sério, olha aqui. Parece que tem um nariz antigo. A Carla está dizendo, você é perfeita, juro. Eu abri seu perfil do nada e falei, meu Deus, você é maravilhosa. Ai, que linda, obrigada, gente. Nossa, muito linda. A Ana Lívia, ela já falou, ela mora em Florianópolis, em Santa Catarina. Flor e... Aí as minhas, meu Deus, perfeita. Ficou lindo, perfeito, maravilhoso, a Isa. Obrigada, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Ana Lívia, podíamos fazer live juntas, você me ensinando. Ana Lívia, mulher, depois eu vejo seu perfil. Quero ver o que você faz, você tem que produzir conteúdo, né? Não dá pra fazer live assim do nada. Tenho minhas alunas pra ensinar já. Mas, Ana, ó, se você quer aprender mesmo, real, oficial, maquiagem artística, semana que vem tem live todos os dias. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 8h e 4h da noite. Além disso, a gente tem jornada do maquiador artístico, 4 aulas. Gente, tem aula sobre, assim, 3 erros mais comuns que eu vejo que maquiadores e não maquiadores cometem. Quando estão começando, é complicado. E gente que já estava no ramo também, hein? Tem aula sobre criação de personagem. Tem aula sobre criatividade. Se você se acha uma pessoa que não é criativa, você vai tirar essa ideia da sua cabeça. Pelo amor de Deus. Tem aula sobre... Sobre... Uh, esqueci o nome. Sombreamento. Sombreamento da forma correta, tá? E se vocês pegarem essa técnica do sombreamento e aplicarem e me falarem Lara, não deu certo, mas eu dou na cara de vocês, entendeu? Porque é uma técnica maravilhosa que eu aprofundo muito, 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 muito mais. Tipo, assim, eu dou 5% pra vocês e o resto dos 95%, gente, tá no curso. Que é absurdo, tá? Eu falo mesmo porque é verdade, gosto das minhas aulas. Acho eu babadeira, minhas alunas também. Além disso, a gente tem no dia... Deixa eu confirmar o dia, sempre tô esquecendo aqui. No dia 26, a gente tem o lançamento da turma, mais uma turma do curso profissional de maquiagem artística. Se eu não me engano, é a turma 11 ou 12. Eu não lembro agora, depois eu vejo. Produção, se você lembrar, por favor. Então, assim, gente, o negócio vai ser assim, 3 semanas pra vocês de conteúdo, entendeu? Conteúdo, é isso que eu tenho a dizer. Só tem coisa foda acontecendo. Desculpa falar assim, mas é verdade. Tá lindo, espetacular. Ai, obrigada, Lucas Dulli. Maravilhoso, perfeito. Como você se sente sendo maquiadora artística? Eu me sinto bem. Uma profissão, né, gente? Às vezes cansa também. Aí às 20 assim, se mancha esse cabelo, mulher. Ó, aqui, ó. Já está. Mas eu vou tomar banho, gente. Tudo certo. Esperamos que eu, né? Ana Lívia escreveu ali, ó. Faça maquiagem normal, porque não sei fazer artística. Por isso que eu queria fazer uma live contigo. Mas se não quiser, entenda. Entendeu bem? Mas Ana, se você quer aprender a fazer maquiagem artística, como eu falei, vai ver as lives da semana que vem, todos os dias. E faz a jornada. Já se inscreve aqui, ó. larapasternak.com.br E aí você vai realmente aprender como ser uma maquiadora artística de verdade, tá? Curso profissional de maquiagem artística. É bom deixar claro, gente. Porque tem... Tem gente que às vezes quer entrar no curso, mas que é só pra brincar. E assim, pode entrar pra brincar? Pode. Mas vai ter muito conteúdo também teórico, viu? Tem conteúdo teórico, tem conteúdo prático. Tem muita técnica, muita técnica. Tem técnica de traços, tem técnica de caveira, tem de felino, tem de réptil. Tem caveira... Tem caveira. Tem solei clown, solei aéreo. Que se vocês não sabem o que é, a gente explica no curso. Tem técnica de... Toda a parte de efeitos especiais. Então tem massinha, látex, tem ferimento realista. Tem todos os tipos de queimadura possível. Tem um monte de coisa, gente, no curso. De verdade, assim. Então, xixi. Tem maquiagem 3D e realista. Esse módulo, gente, dá um boom na cabeça das pessoas. Vocês vão ver. Tem uma aula, inclusive, desse módulo 3D e realista. Que vai entrar agora, em breve, pra vocês vão ver. Eu tô de cabelo branco. Porque eu resolvi gravar uma teórica desse módulo. E uma teórica desse módulo é um negócio denso. Uma denso, assim, ó. Marbon. Sabe aquele negócio denso que tu fala... Abriu a minha mente, meu Deus do céu. Agora eu tenho uma caixinha nova para armazenar criatividade. É incrível. A gente tem módulo de como se posicionar nas suas redes sociais. Módulo de fotografia para maquiagem artística. Gente. Nossa, é completo. Biossegurança. Nossa, eu tô aqui, ó. Tô tentando lembrar de tudo. Biossegurança, face chart, colorimetria. Gente, assim, ó. Caverna. Melhor curso e melhor professora real oficial. Uuuuuh. Sabe, tira print que eu achei lindo esse comentário. Linda. Perfeita. Obrigada. 100% tímido de repente. Ela perguntou onde é que tem clã pra comprar. Clã, gente. Jim Clay é o melhor lugar pra comprar... Complar? Complar. Pra comprar clã. É industrial, tá, gente? Se vocês quiserem comprar esses clãs que são mais relax, são color make e roxinho pintado tem também. Mas aí são bem menores. O clã industrial é um de um litro. Gosto muito. Uso só ele, na verdade. Tô louca pra ver o outro rosto do seu lado. Pronto. Anjão, Melissa. Assim, basicamente só vou fazer uma make normalzinha, tirar uma foto e tirar no banho. É isso. Porque o Duas Caras, ele é isso. Ele é uma cara assim e uma cara normal. Ele é isso. Vou mostrar pra vocês a referência de novo. Pera aí. Por isso que ele se chama Duas Caras. Two Faces. Ai. Duas personalidades. Podia ser um nome também. Produção. Minha bateria tá acabando. 5% Jesus Cristo. Vou ficar sem falar contigo. Pera. Aqui, ó. Só pra vocês verem a referência. Referência. Como que é o nome? O... Como que é? O criador e o... O criador. A criação e o... E a criatura. A criação e a criatura. Ó. Aqui. 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 E a criatura. Tô até de cabelo branco. Agora que eu toquei. Vou aproveitar aqui. Então, gente. That's it. É isso, gente. Essa boca... Só não pinte o outro lado de preto, tá? Por favor. O quê? Não. Pinte o outro lado de preto. Não, não. Pode deixar. Eu faço na edição, tá, gente? Vocês me entendem, né? Vocês me entendem se eu pegar esse pedacinho do meu cabelo e pintar de preto na edição, né? Vocês não vão me julgar por isso, né? É que ele tá branco. Se eu pintar de preto, esse negócio não vai sair nunca da minha cara. Do meu cabelo. Essa boca do meu bebedeiro é socorro. Eu ainda vou fazer uns tracinhos, mas isso aí a gente faz depois da live. Fazer só um negocinho pra deixar um pouco mais. A Ana Lívia disse que caiu o negócio dela lá, a internet dela. Ela só perguntou se você respondeu ela. Agora eu lembrar qual é a Ana Lívia. A Ana Lívia, eu falei que se você quer aprender de verdade maquiagem artística, você não vai conseguir nunca aprender em uma live só comigo. Então, que, ó, semana... Semana? Jornada. Jornada do maquiador artístico. larapasternak.com.br Se inscreve lá. Vai aprender maquiagem artística de verdade. E também vê todas as minhas lives na semana que vem. Seu dia 1, 3, 4, 5 e 6. Quem sabe eu chamo alguém pra participar da live comigo. Aí pode ser que eu chame você. Beleza? Cara, estou apaixonada por essa make. Muito obrigada. Tô chocada. Tô chocada. Uau! Obrigada, gente. Amei essa vibe vilões. Eu amo também muito, gente. Esse aqui, teoricamente, é a última versão dos meus vilões. Mas a minha ideia pra semana que vem, a gente podia fazer makes da Disney. E aí, entra o quê? Loki, por exemplo. Entra o quê? O Luca, que vocês me pediram. Que eu achei a ideia muito boa. Inclusive o Lucas Dulli, Lui, que estão me assistindo. Maravilhoso, meu filho. Vamos assistir o Luca juntos? Bora? O que vocês acham, gente, semana que vem? Vou fazer uma enquete nos stories. E aí vocês falem pra mim. Combinado? Tira os comentários pro pessoal fazer um print. Ai, ah! O que é Dulli? Uma... Gente, abriu minha blusa. Uma ótima ideia. Já pensou em fazer da Ursula? Fica tudo. Monteiro Gil. Gil Monteiro. Já fiz. Foi uma das primeiras makes que eu postei, assim, mais babadeiras. Que as pessoas ficaram tipo... Meu Deus do céu! Vai lá, volta um pouquinho no Reels. Tem. Eu até cantei. Faz o artístico da Cruella. É verdade? Fiz da Cruella também. Eu fiz a Cruella do desenho. Isso faz um tempo já, antes do filme, gente. Mas posso fazer também da Cruella. Gente, a minha mão tá o ó. Credo. Como é que eu sujei tanto assim? Nem sei. Vamos começar a ver Disney pra da... Tem Reels da Ursula. É, vamos começar a ver Disney, gente. Pra gente dar pitaco. Ah, é. O Lucas tá dizendo aqui que tem Reels da Ursula. Tem. Porra, um forte do sol. Eu amo, gente. Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui. Eu vou tirar os comentários. Esqueci. Mandalorian, pode ser. Mandalorian. Ai, como é que desativa? Desativar comentários. Aqui, ó. Vai. Tira o print. Posta no seu stories. E marca arroba larapasternak. Combinado? Eu vou repostar todo mundo que me marcar aqui. Ó, tem 15 pessoas. 14 agora. Se vocês não me postarem aqui, gente. Esse é o momento. Esse é o lugar. Vamos lá, hein. Quer uma divulgação aí desgraça? Vamos fazer. Agora. Deu, gente. Deu, gente. Ativar comentários de novo. Já não sei mais fazer isso. Ativar comentários. Beleza. Muito obrigada, gente. A todo mundo que participou dessa live. Que esteve aqui comentando, falando sobre essa make. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Não esqueçam de me marcar lá no Instagram. Beijo, beijo, beijo e tchau.